Diga a ela que me viu sozinho, diga a ela sabe onde eu estou Diga a ela que me viu sozinho, ela sabe onde eu estou Diga a ela que me viu sozinho, diga a ela sabe onde eu estou Diga a ela que me viu sozinho, ela sabe onde eu estou Diga a ela que me viu sozinho, diga a ela sabe onde eu estou Diga a ela que me viu sozinho, diga a ela que me viu sozinho Diga a ela que me viu sozinho, diga a ela sabe onde eu estou